Todos nós estamos indignados com esta situação, o comandante já está aqui no telão, o Douglas Magalhães. Eu quero liberar um tempo maior pra você. Douglas, eu sei que você vai trazer revelações exclusivas agora nesta entrevista, nesta conversa com a avó e com a garota que sofreu esta agressão numa tentativa, meu amigo, de estupro. Infelizmente, nós vivemos uma onda de violência sem precedências no território sergipano. Boa tarde, Douglas Magalhães. Boa tarde pra você, Cláudio. Boa tarde, Coronel Unidos, amigo telespectador do Tolerância Zero. A indignação tomou conta também da família. Conversamos agora há pouco com o pai, com os vizinhos, os amigos, familiares desta garota de apenas 15 anos da idade que foi atacada da forma como você viu, através das imagens. Inicialmente, eu vou conversar com a garota que vai narrar pra gente o que aconteceu. Vamos fazer de conta que você vai narrar aquelas imagens que todos nós assistimos. O que aconteceu exatamente? Eu ia passando por volta das 10h45 da manhã, ele já vinha por detrás do caminhão, ele passou do meu lado e já foi me atacando pelo cabelo, pra mim levar pra trás do caminhão. Foi onde eu comecei a lutar contra ele e gritar por socorro. Aí veio um rapaz e me ajudou. Esse rapaz estava onde? Ele estava de trás do carro, porque ele é taxista. Ele estava fazendo um trabalho de pedreiro? Isso. Ele estava rejuntando a calçada dele. Esse elemento, naquele momento que ele lhe pegou e você caiu, ele chegou a lhe dizer alguma coisa? Não, momento nenhum. Ele não me disse nada. Eu gritava por socorro, pedia pra ele me soltar. Momento nenhum, ele não me disse nada. Foi quando ele tocou nas minhas partes íntimas e eu comecei a gritar. E aí o rapaz veio e se socou. Isso. Ele recuou. E ele recuou. Quando ele viu o rapaz correndo pra me ajudar, ele saiu correndo na direção da avenida. Você já tinha visto aquele homem antes? Não, nunca. Vi ele assim, mas nunca tinha prestado atenção nele, porque eu passava por ele, mas eu pensei que era uma pessoa qualquer, porque ele sempre estava na porta, sentado. É do bairro? Isso. Mas nunca prestei atenção nele, nunca parei pra conversar, nem nada. Olha, eu perguntei, é do bairro? Porque nós estamos aqui no bairro onde reside a família, no Dom Luciano, antigo Pauferro. E o fato aconteceu do outro lado de Euclides Figueiredo, lá no bairro do Soledadio. Isso. Então, depois daquele momento, o que aconteceu? Você foi correndo, foi pra casa, foi pra polícia? Quais as providências tomadas? Naquele momento, o rapaz me ajudou, eu fui pegar meu irmão na escola, ele me trouxe até em casa, e daí a gente foi pra delegacia tomar as providências. Eu vou conversar agora com a avó desta garota, ela que, um tom de indignação muito grande, ontem à noite, ela estava em casa e recebeu uma informação. Pegaram o homem que tentou estubrar sua neta, foi isso? Isso. Cheguei lá, eu conheci ele. Era ele mesmo, ele morava na rua José de Mello, perto da minha casa. Ele estava sendo espancado aqui pertinho? Pertinho, a população pegou e espancou mesmo, que ele mereceu, porque ele foi pegar um adolescente, né, de 15 anos, né, pra estrupar. Só Deus que botou a mão em cima dela ali, né, porque se não tivesse ninguém naquela hora, se o taquicista não tivesse chegado, ele tinha estrupado minha neta. Assim como foi ela, podia ser o filho de qualquer um, né, ele podia fazer isso também. E eu fiquei ligada mesmo com isso, né, porque minha neta, o sonho que corre na veia dela, corre no meu, né. E o homem menor de idade, o garoto em defesa? Com certeza, defesa, estava sozinha, né, só Deus, acompanhando ela naquela hora, né, foi pegar o irmãozinho no colégio e passar por uma dificuldade dessa, né. Um monstro daquele, porque ele não é um homem, ele é um monstro, ele é um monstro. Assim como ele fez com a minha neta, se ele estivesse por aí, ele ia fazer de novo, com qualquer uma. Variamente, ele já deu uma carreira de meninas aqui, que a menina disse, já tentou estrupar a filha dela, da mãe também. Dela quem? Da ex-mulha dele, né, que hoje ela não mora mais com ele, ontem já estava dizendo ali as meninas, falando, que ele tentou mexer com elas também, né, foi por isso que a mãe deixou ele. Quer dizer que ele morava com a mulher, que tinha filhas adolescentes. Exatamente, e ele tentou bolir as meninas, aí a mãe, a menina disse a mãe, aí a mãe se separou dele por causa disso. A senhora conhecia ele? Conheço todos eles, conheço todos eles, na mesma rua. Minha filha mora na rua Projetada B e ela mora na rua Zé de Melo, mas ele morava na rua Zé de Melo, mas ele... A senhora sabia quem era ele? Eu já sabia quem era ele. No momento que sua neta falou e deu um indicativo, a senhora sabia ou vai saber quando ele estava sendo espancado? Não, na hora que elas falaram, que eu vi o vídeo, eu disse, esse homem não é estranho. Reconheceu pelo vídeo? Reconheceu pelo caminhado dele, eu disse, esse homem não é estranho, eu já vi esse homem em algum lugar e foi por aqui. E esse homem, eu vou ver esse homem daqui para agora de noite. E ele veio para a guerra, né, porque ele veio para a guerra, né? Ele veio para a guerra. Ele veio para o local onde vocês moram à noite? Exatamente, ele veio à noite. Ele veio à noite, os meninos deram fé dele, pegaram eles lá embaixo e a população quebrou. Que local exatamente ele foi encontrado pela população? Ele foi, como é o nome dessa rua aqui que eu não sei? Rua D. Ele foi encontrado na rua D, aí na esquina aqui embaixo, na esquina. Ele veio para essa rua aqui debaixo, pela rua da sede, aí veio, o menino pegou ele, trouxe para ali, sentou ele e ele confessou. Que tinha, ia roubar ela, que pegou ela para roubar ela, mas só que ele não foi roubar ela. Ele disse que ia roubar? Ia roubar, foi. Em algum momento ele queria tomar alguma coisa sua? Não, porque eu não estava com nada, eu não demonstrei estar com o celular, eu não demonstrei estar com nada. A intenção dele foi me abusar ali de trás daquele caminhão e pronto. Se não tivesse ninguém, se o motorista do táxi não tivesse rejuntando a calçada dele naquela hora, ele tinha abusado dela, né? Se não tivesse ninguém ali. Aí, mas como Deus tocou naquele homem, foi uma mão de Deus, que ele viu os gritos dela, botou minha neta para dentro, colheu minha neta, levou ela no colégio para pegar o irmãozinho, trouxe o irmão em casa e de casa ele disse que era para a gente ir para lá pegar as câmeras que ele ia dar. Agora veja, viu, Cláudio, amigo telespectador, você que está em casa. Ele, não para a cena do crime, mas próximo da vítima, aqui bem pertinho. A turma da rua, os amigos, todos aqui se conhecem. Ele foi abordado e esteve que sentar na esquina e conversar com a turma. Ele disse que foi ele. O homem do vídeo era ele, mas ele não queria abusar, queria roubar. É, queria roubar. Ele disse que foi para roubar dela, mas no vídeo está mostrando que ele não queria roubar. Ele queria outra coisa, né? Como ele passou a mão nas partes facas da menina, né? Assim, se não tiver, que nem eu já, eu repeti e repito. Como se aquele homem tivesse prestado com socorro a minha neta, eu quereria ser de minha neta hoje. Agora, me conta o que a senhora viu quando lhe chamaram e disseram, olha, estão espancando o homem que bateu na sua neta. Quando a senhora chegou lá, o que a senhora viu? Eu vi um monstro lequeado no chão, ruando, o povo batendo, né? Espancando mesmo, que até eu me dei vontade de eu ir para cima também, né? Mas se eu fosse, eu ia me prejudicar, né? Mas foi necessário e foi e eles fizeram o correto. Eles fizeram o correto ali. Dou apoio a todo mundo que estava fazendo isso, porque se fosse comigo também, né? O negro podia fazer a mesma coisa que fizeram com ele. Doutor Maria, muito obrigado. Por nada. Você, muito obrigado também. Por nada. Tá aí, portanto, a neta, a avó, nessa conversa, o elemento veio para a próxima residência. As pessoas abordaram, perguntaram, ele disse que ia roubar. Mas na realidade, a vítima disse que não. Ele queria ela usá-la sexualmente. A informação que temos é que ele foi levado às pressas para o hospital de urgência, onde encontra-se internado. Nós tentamos o contato com o assessor de imprensa, Ed Carlos, mas não foi passado um boletim. Mas extraoficialmente, sabemos que ele está entubado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, tolerância zero. É com você, Cláudio. Parabéns, parabéns, Douglas, pelo seu furo de reportagem. Eu quero agradecer a avó, agradecer a garota pela confiança no jornalismo praticado pela TV Atalaia. A seriedade que nós trabalhamos todos os dias aqui diante dos fatos. Você trouxe aí com elas revelações exclusivas, novas informações para o fato que nós acompanhamos ali na internet. Diante das imagens que nós vimos e agora com a declaração das duas, Douglas, Nós podemos, coronel, entender que ele estava à espreita, que ele estava à espera desta garota. Elas dizem que já o conheciam, que moram próximo. E ele foi atacá-lo numa rua, quarteirões um pouco à frente. Então, pelas imagens, ele está escondido atrás do carro, passa por ela. E quando tem a certeza de que é ela, ele retorna para o ataque. Por favor, Douglas Magalhães. Olha, hoje pela manhã nós fomos procurar o local onde a garota foi atacada. Atravessa das flores, não sabíamos onde era. Paramos em um ponto de mototaxistas e pedimos a ele para identificar aquela imagem que nós tínhamos ali no celular. E ele passou a relatar aquele mesmo elemento que atacou esta jovem. Há cerca de 15 dias, ele passou numa atitude suspeita, naquele local, todo melado de lama, saía do manguezal, em disparada, atravessou a rua, atravessou o loteamento de Isabel Martins ali, correndo. Alguma coisa ele aprontou. Foi o que me disse o mototaxista. Vocês ficaram sabendo disso também depois? Fiquei sabendo ontem à noite. Você ficou sabendo através de quem? Através da população, do que ele tinha feito. Está aí, portanto, Cláudio. Se for investigar, vai chegar a muitos problemas desse elemento que está lá no leito do hospital de urgência. Cláudio Luiz. Obrigado, Douglas Magalhães, mais uma vez. Que não precise de investigação, que por lá ele fique, onde ele está, e que não retorne mais, vai direto para o colo do capeta. Eu quero rever as imagens aqui para comentar com o coronel. Rapidinho, mandou aquela imagem que ele sai de trás do carro, ele sai de trás do carro e vai ao encontro da garota. Essa imagem aí, olha, primeiro ele vai ao carro, ele fica escondido ali atrás do carro. As informações que nós recebemos agora, coronel, é que tanto a avó como ela, a vítima, já o conheciam. Elas falaram agora ao vivo conosco com exclusividade. Olha, ele está escondido ali atrás do carro, a imagem é muito clara. Agora ele vai sair do carro e ela vai passar na esquina do outro lado. Ele faz a checagem, eu entendo desta maneira, o senhor é especialista, olha aí. Ele faz a checagem, é ela mesmo, é a vítima, é a peça que eu estou esperando, ele confirma e volta correndo para o ataque. Por favor, coronel Yunis. É, Cláudio, para esses indivíduos, quando eles realizam o ataque, propriamente dito, existem os preparativos. Ele faz o reconhecimento do local onde ele levaria a sua vítima. Então, ele faz o reconhecimento anteriormente e já fica na espreita. Você vê que ele retorna, ele passa por ela. O que nós falamos na linguagem policial, faz a escolha do alvo e, consequentemente, realiza o ataque. Por sorte muito grande e a gente fica com aquela grande pergunta, né, Cláudio? Como, 10h45 da manhã, nós estamos passando uma situação como essa? Qual é o direito, qual é a garantia? Diante de toda essa situação, Cláudio, simplesmente a gente fica a lamentar. Lamentar, primeiramente, a dizer que a lei, ela precisa funcionar no país. Num caso como esse e outros que nós já revelamos aqui, que passou quase um ano para que o indivíduo fosse localizado, numa tentativa também de estupro, parece que as pessoas não acreditam mais na legislação. Então, quando as pessoas se deparam com o indivíduo, elas querem buscar a justiça com as próprias mãos, que, infelizmente, pode acarretar erros, pode acarretar injustiças, pode acarretar uma série de outros problemas. É importante a gente esclarecer isso, embora todos nós ficamos revoltados, mas existe um risco muito grande. Até mesmo se o policial chegar naquele momento e presenciar, o policial vai ter que prender os indivíduos que estão na prática da violência. As pessoas não vão compreender essa situação, mas é isso o que é a nossa legislação, é isso que o Estado Democrático de Direito nos obriga a fazer como cidadãos, embora nenhum de nós vamos jamais concordar com um absurdo como esse, uma violência contra uma criança, mas, infelizmente, a sociedade não está mais acreditando na justiça. E aí está indo para uma outra situação, a justiça com as próprias mãos, que é o grande problema, Cláudio, que a gente possa até cometer injustiça, achando que naquele momento estaremos buscando a justiça.